A casa do pai tem poder, a casa do pai tem a instalação, a casa do pai tem roupa, a casa do pai tem anel, a casa do pai tem sapato, a casa do pai não é outra casa, é aqui no jardim alforada, não procura outra casa, não procura outro lugar, que esta casa nesta noite está sendo alcoberta pelo sangue de Cristo, então não adianta você procurar outro detalhe, eu vou sair do jardim alforada, eu vou congregar em outro lugar, você pode até ir, mas você vai ter que voltar, porque é a casa do pai, aonde você começou a sua vida espiritual, então nesta noite meus queridos, que aqui estão nesta noite, este jovem achando que estava fazendo tudo para o seu bem estar na sua vida, Mas eu quero lhe informar os jovens que estão aqui nesta noite, que no reciclo 18, ele caiu em si, ele caiu em si, ele voltou e olhou para trás, e olhou e disse, mas o que eu vou fazer? O mais difícil queridos, é quando alguém sai da casa do pai, pastor, e ele quer voltar, ele fica estudando como ele vai fazer para voltar, mas ali, aquele jovem, ele foi abençoado, porque ele teve coragem, ele disse, levantar-me e irei para o meu pai, ele caiu em si, ele disse, porque muitas vezes, o senhor precisa de mim e você na casa do pai, Se você, eu não sei o que você fez, eu não quero saber o que você fez, mas na casa do pai, ainda há anel para colocar no seu dedo, na casa do pai ainda há alimento para você, na casa do pai há poder, na casa do pai há misericórdia ainda, a casa do pai há poder, na casa do pai você pode falar em mistério com Deus, na casa do pai você pode ter autoridade, na casa do pai você é bem guardado!